No tempo do meu avô, nas áureas épocas do Rio Antigo, o homem com a sua latinha cheirava o rapé para paquerar a mulher. É o poeta do lencinho branco, do carro na lapela, a musabela vai passar, a latinha ele vai abrir pra ela. É o poeta do lencinho branco e do cravo na lapela, a musabela vai passar, a latinha ele vai abrir pra ela. Cidadão educadíssimo, terno, fraco e bengala, chapéu branco na cabeça, perfume no bigodinho, elegante e engravatado, engomadinho, vai cheirando rapé, tipo o Rio Antigo, vai cheirando rapé, paquerando mulher, vai cheirando rapé, espirrando no sarau assim, vai cheirando rapé, a tixim e chifrim, vai cheirando rapé, pro hotel nonsense, vai cheirando rapé, paquerando mulher, vai cheirando rapé, cantando o meu samba assim, vai cheirando rapé, a tixim e chifrim, é o poeta do lencinho branco e do cravo na lapela, a musabela vai passar, a latinha ele vai abrir pra ela. Cidadão educadíssimo, terno, fraco e bengala, chapéu branco na cabeça, perfume no bigodinho, elegante e engravatado, engomadinho, vai cheirando rapé, tipo o Rio Antigo, vai cheirando rapé, paquerando mulher, vai cheirando rapé, espirrando no sarau assim, vai cheirando rapé, a tixim e chifrim, vai cheirando rapé, pro hotel nonsense, vai cheirando rapé, paquerando mulher, vai cheirando rapé, cantando o meu samba assim, vai cheirando rapé, a tixim e chifrim, a tixim!